Música Música Dá uma olhada, danada, safada, tarada Jogando a bunda na minha cara Falando não para, canalha, querendo jatada Puxando de cabelo e tapa Toda molhada, danada, safada, tarada Jogando a bunda na minha cara Falando não para, canalha, querendo jatada Puxando de cabelo e tapa Enquanto eu fumava ela sentava e dava um galo Mas que coisa louca, uma sentada imoral Espancava com força aquela bunda animal Ela gostou e viajou Ela gostou e me amou da autochou Ela adorou, principalmente quando rebolou Ela rolou, depois fumou, logo chapou Me chupou, me olhou, arrepiou Subiu pra mente e sentou E sentou, e sentou, e sentou, e sentou Subiu pra mente e sentou, e sentou Subiu pra mente e sentou, e sentou, e sentou Subiu pra mente e sentou, e sentou, e sentou Novamente MK Salve rapaziada, MC Matias na voz E eu tô fechado com o Thiago Lacerda Divulgações, tamo junto